E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e eu estou de volta aqui galera no Grand Truck Simulator Só que dessa vez, em vez de estar com o nosso Scania 360R, né? R360, que eu tombei no último vídeo Eu estou com o Scania 113H, também 360, né? Mas é 113H esse modelo Pra fazer uma entreguinha aqui Então bora lá, né galera? De Mombuca até Cardeal Vamos tentar, né? Fazer de novo essa entrega aí, na mesma rota Que eu tombei o outro caminhão Vambora, vamos ver onde que eu estou Eu estou em Mombuca, certinho Vou ligar o Scania 360R, vou mostrar ele aqui pra vocês Aqui no meu strão, pra buscar o direito Vamos acelerar aqui pra vocês verem Vamos mostrar ele Não dá pra cá Vou pegar a câmera aqui Aqui essa câmera Nossa, essa câmera é o outro caminhão que toma Muito fácil também Então vamos lá devagar nessa vez Vamos mostrar o que eu não tenho Vocês viram o prejuízo que eu cheguei na última vida Sete contos de prejuízo Na contramão, muito, né? Eu lembro que você não vai ganhar Não sei porque sempre que eu conto aquele contramão Eu tomo muito que você não vai ganhar Galera, esse Scania aqui, 103H, ele é bem mais largo do que o R360 Porque a carga aqui é mais pesada, né? Os dois estão mais de potência Aqui lá tem 360KV, é melhor pelo nome, né? E esse aqui também, tá? 360KV Acho que aqui ainda é bem maior E a carreta também é bem maior Galera, acho que está sendo interessante o próximo vídeo Essa aqui é a carreta também Essa aqui é a carreta também Esse aqui custou R$79,00 Esse aqui custou R$79,00 Vou subir, vai parar aqui Aqui está onde está o trembo cruz, eu não quero saber Esse aqui é o Y50 perder Uns 40KVs, Caminho morreu Subidinho, Caminho morreu Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tomamos de novo, velho. Ó, galera, vou mostrar pra vocês o que eu faço, ó. Eu fecho o jogo aqui rápido. E eu abro de volta. Aí, às vezes, ele não salva na hora que eu tomei, né? Ele volta um pouquinho. Eu tentei fazer isso no mês passado, porque não deu certo. Tomara que dê certo, né? Eu faço isso bem rápido, pra ver se funciona. Normalmente é pra funcionária. No caso, lá o... O outro scanner lá que eu tomei... Nossa, mas como eu tomo o caminhão todo vídeo também, hein? Aquele outro scanner que eu tomei lá, eu fiquei mexendo nele. Então, o jogo salvou a hora que eu tomei. Ok, agora eu acho que não salvou, não. Eu fechei bem rápido. Tô aqui em dirigir. Aí, se eu não fazer um vídeo e não tombar... Difícil, hein? Eu tenho um caminhão que eu to pensando em comprar, que vai ser um dos últimos vídeos que eu vou fazer do Grand Truck, né? Um dos últimos caminhão, né? Que é um Scania. Outro Scania. Só que ele é muito forte. Acho que ele é o R430. E, ó, ele não tomba de jeito nenhum. Eu já tentei fazer... Já dei quebra de asa com ele. Já fiz muita coisa. Ele é o caminhão mais rápido do jogo. Ele chega a dar 140 por hora. E ele não tomba de jeito nenhum. Vai ser um bom caminhão pra eu fazer vídeo, né, galera? Porque... O que eu mais faço aqui é tombar os caminhões. Ele toma prejuízo. Não consegue fazer mais nada. Fala que deu certo, deu certo, fala que deu certo, fala que deu certo. Deu certo. Deu certo aí. Não tombei. Estamos aí. Vamos fazer essa caminhão. Sai no dong. His cos? Eu acho que zo, assim, o jeito. É. Eu não posso abrir. Não vou abrir. Que moço, né, galera? Aplausos 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 Entrei lá na entrada da cidade, subi na ponte, correndo e virei com tudo, né? Aí tomou esse aqui, o nosso clube da rodovia, se eu fizer muito rápido em torno. Eu tava aqui, eu vou botar um pouco espelhado. Fazendo a clube também. Agora meus caminhos subir lá. Então eu vou ter que ir correndo com ele pra subir. Se não, não sai. Vai sair sem conta que eu não tenho medo. Difícil, difícil. Vou tirar o pego, né? O freio não tem que funcionar. Não tomou. Não tomou porque eu parei, hein? Tava querendo ir. Ficou. 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 ó, ó quem viu no retrovisor ali quem tava ali no retrovisor viu que tá passando quebra-mola e vai ter que estombar é, nem parece que tem peso nessas carretas mas não tem nada parece que tá vazio tá passando quebra-mola e vai ter que estombar eu tenho um radar de 60km por hora eu tenho um radar de 60km por hora eu tenho um fio de fonte de 60km por hora o daque eu não sei Passando o radar, agora pode ser o tabaco Acho que a minha conseguisse É, eu não consigo completar essa entrega aqui O cara tava na pista da direita, foi uma shortinha, ele jogou pro acostamento e foi virando, cara E aí, mano, ele bateu, ó Anda, Zé O cara não vai, não vai, mano Não é complicado, hein Meu dinheiro não vai, mano Será que eu consigo manobrar? Vamos ver Toma, toma Acho que tomou, pode mudar Ok, tô ligado Vamos ver se consegue Tá ligado Vou ligar aqui Vamos ver se consegue Também não. Também não. Eu desisto, não consigo, não consigo. O caminhão, o freio de mão, isso ai. Os cabos eixo. Vou ligar o farol. Vou ligar o farol. E desligar a tapa. Ficou! 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 Joga Ah tá Aê, foi, foi, foi Poxa 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 Ah, meu jogo bugado também, velho Nem recebi nada pela carga Tinha que recebia 11 mil Vai ser legal, velho Galera, aqui é o Catera D Estou por aqui, galera Muito obrigada por ter assistido Deixa o like, se inscreve no canal Falou, filha, até o próximo vídeo